Xaveco da Bahia Se liga na pegada do som, meu camarada, minha mala não é leve não Com a nave na estrada, traçei, saia a onda da ponte e asa do avião E sinto uma alegria danada, a galera animada, só querendo dançar A minha bala sou enganando o grau, só aumenta a moral e vamos comemorar Bota um A pra mim, vem pro saponeiro, tacinho, bichão, tchinho, pão, fica maneiro Bota um A pra mim, vem pra quem tá na pista, mas não pode esquecer, é do batista e que tá isso Bota um A pra mim, vem pro saponeiro, tacinho, bichão, tchinho, pão, fica maneiro Bota um A pra mim, vem pra quem tá na pista, mas não pode esquecer, é do batista e que tá isso Liga na pegada do som, meu camarada, minha mala não é leve não Com a nave na estrada, traçei, saia a onda da ponte e asa do avião E sinto uma alegria danada, a galera animada, só querendo dançar A minha bala sou enganando o grau, só aumenta a moral e vamos comemorar Bota um A pra mim, vem pro saponeiro, tacinho, bichão, tchinho, pão, fica maneiro Bota um A pra mim, vem pra quem tá na pista, mas não pode esquecer, é do batista e que tá isso Bota um A pra mim, vem pro saponeiro, tacinho, bichão, tchinho, pão, fica maneiro Bota um A pra mim, vem pra quem tá na pista, mas não pode esquecer, é do batista e que tá isso Bota um A pra mim, vem pro saponeiro, tacinho, bichão, tchinho, pão, fica maneiro Bota um A pra mim, vem pra quem tá na pista, mas não pode esquecer, é do batista e que tá isso A Joveco da Bahia E quem montou essa empresa tem Pra importar na garagem Muita grana e vivendo só viajando e dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pra mulher E na vantagem, no cabeçomuco, quando num veneno a noite ele consome o produto No premilagem de viver num paraíso arrondeado de mulher sem assumir o compromisso Quem é massagem, tome, tome todo dia, eu já cansei de putaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pinhão, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, ter salário puleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Eu já cansei de ser pinhão, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, ter salário puleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro E quem montou essa empresa tem? Tá importado na garagem, muita grana e vive pessoal viajando e dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pra mulher E na vantagem, no cabeçomuco, quando num veneno a noite ele consome o produto No privilagem de viver num paraíso arrondeado de mulher sem assumir o compromisso E é massagem, tome, tome todo dia Eu já cansei de putaria, vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pinhão, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, ter salário puleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Eu já cansei de ser pinhão, ter salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e montar um cabaré Eu já cansei de ser pinhão, ter salário puleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Javeco da Bahia A gente trabalha, vai pra academia Sem ver na exceção, quase todo dia Trocamos confidências, meio disfarçado Quem é que não gosta de um romance camuflado A gente trabalha, vai pra academia Sem ver na exceção, quase todo dia Trocamos confidências, meio disfarçado Quem é que não gosta de um romance camuflado? Você não pode e eu sou complicado Nosso amor é óbvio, é quase proibido Você não pode e eu sou complicado E só ficamos escondido Nosso romance é camuflado A gente trabalha, vai pra academia Sem ver na faculdade, meio disfarçado Se vem na exceção, quase todo dia Se vem na exceção, quase todo dia Trocamos confidências, meio disfarçado Quem é que não gosta de um romance camuflado? A gente trabalha, vai pra academia Se vem na exceção, quase todo dia Se vem na exceção, quase todo dia Trocamos confidências, meio disfarçado Quem é que não gosta de um romance camuflado? Você não pode e eu sou complicado Nosso amor é óbvio, é quase proibido Você não pode e eu sou complicado E só ficamos escondidos Nosso romance é camuflado Você não pode e eu sou complicado Nosso amor é óbvio, é quase proibido Você não pode e eu sou complicado E só ficamos escondidos Nosso romance é camuflado Música Xaveco da Bahia Música Chega na balada, perfume importado Toda maquiada, cabelo arrumado Vestindo postinho, pagando de santinha Vem tá na mesa com as amigas patricinhas Mas eu tô ligado, não me engana não Esse é o jeitinho, chamando atenção Depois de uma tequila e várias bebidas Mistura tudo e ela perde alinhinho Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você voltar com o sapato na mão Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você voltar com o sapato na mão Chega na balada, perfume importado Toda maquiada, cabelo arrumado Vestindo postinho, pagando de santinha Senta na mesa com as amigas patricinhas Mas eu tô ligado, não me engana não Esse é o jeitinho, chamando atenção Depois de uma bebida e várias tequila Mistura tudo e ela perde alinhinho Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você voltar com o sapato na mão Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você voltar com o sapato na mão Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você voltar com o sapato na mão Remexe sem parar, remexe sem parar Quero ver você mexer, mexer até suar Remexe sem parar, descendo até o chão Quero ver você botar com o sapato na mão Tchau, velho da Bahia O swing é bom, é gostoso demais Meu celular não para, a mulher ainda vem atrás Mensagem o dia inteiro, festa em todo lugar De segunda a segunda, meu negócio é par real Tem pra escolher É a melhor ete do ano Ferraria e sonata no interior Fazendo aí uma casa de praia Tô livre, leve, solta o meu negócio É mirita Quem tem sorte é solteiro Vem com nós Vai aqui é festa o ano inteiro Quem tem sorte é solteiro Vem com nós Vai aqui é festa o ano inteiro O swing é bom, é gostoso demais Meu celular não para, a mulher olha bem atrás Mensagem o dia inteiro, festa em todo lugar De segunda a segunda, meu negócio é pra real É meu net do ano, Ferrari sonata no interior Fazendo aí uma casa de praia Tô livre, leve, solto, meu negócio é birita Quem tem sorte é solteiro, vem com nós Vai aqui é pra su ano inteiro Quem tem sorte é solteiro, vem com nós Vai aqui é pra su ano inteiro Quem tem sorte é solteiro, vem com nós Vai aqui é pra su ano inteiro Quem tem sorte é solteiro, vem com nós Vai aqui é pra su ano inteiro Quem tem sorte é solteiro, vem com nós, pai, aqui é festa o ano inteiro Quem tem sorte é solteiro, vem com nós, pai, aqui é festa o ano inteiro Xavéco da Bahia Bora beber um uísque e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Bora beber, beber e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Mandei lavar o carro, regulei o paredão, gostei a minha bota, coloquei o cinturão Tudo playboyzinho, já cheguei na balada, só um uísque doze ano, a mulher ainda é convidada Vem com Chico, nós que a pegada é diferente, abre o posto da mala e bota um CD pesado Xavéco da Bahia, a galera vai dançando e o som esquentando, tá todo mundo convidado Toma, toma, toma sem parar, o playboy raparigueiro não tem hora pra parar Toma, toma, toma sem parar, o playboy raparigueiro não tem hora pra parar Bora beber um uísque e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Bora beber, beber e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Mandei lavar o carro, regulei o paredão, gostei a minha bota, coloquei o cinturão Tudo playboyzinho, já cheguei na balada, só um uísque doze ano, a mulher ainda é convidada Vem com Chico, nós que a pegada é diferente, abre o posto da mala e bota um CD pesado Xavéco da Bahia, a galera vai dançando e o som esquentando, tá todo mundo convidado Toma, toma, toma sem parar, o playboy raparigueiro não tem hora pra parar Toma, toma, toma sem parar, o playboy raparigueiro não tem hora pra parar Bora beber um uísque e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Bora beber um uísque e comemorar, só sopre por amor que não tem grana pra gastar Toma, toma, toma sem parar O problema é a paringeira, não tem hora pra parar Toma, toma, toma sem parar O problema é a paringeira, não tem hora pra parar Xaveco da Bahia Quando ela passa aqui na rua de vestido com ladinho Todo mundo começa a comentar Se tem dito de gatinha, mas de santão não tem nada Ela faz isso de propósito pra provocar Agora o que eu penso? Não sei controlar o tecido Isso pra mim é uma tentação Toda cheia de chave, tá querendo o passe Vem aqui que eu vou dar o jeitinho Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Quando ela passa aqui na rua de vestido com ladinho Todo mundo começa a comentar Se tem dito de gatinha, mas de santão não tem nada Ela faz isso de propósito pra provocar Agora o que eu penso? Agora o que eu penso? Não sei controlar o tecido Isso pra mim é uma tentação Toda cheia de chave, tá querendo o passe Vem aqui que eu vou dar o jeitinho Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Vou te pegar e vou te morder e vou te mostrar como é que faz A gente faz e depois faz E fica com gostinho e quero mais Oração ferido De tanto apanhar virou, virou bandido Me nega a prolongar os dias de sofrimento Meu desapego agora e meu sossego e eu só quero curtição Chave da Bahia Se liga, você não vai me enganar, mas como da última vez Tô fora, meu sentimento joguei na lata do lixo pra você Agora você se arrependeu, querendo voltar Para trás, pode implorar de joelho, desculpa, cai fora Oração ferido Oração ferido Me nega a prolongar os dias de sofrimento Meu desapego agora e meu sossego e eu só quero curtição Não tem ilusão Não tem ilusão Folha em decepção, mas fica no passado Você não deu valor, estou finalizando Tem que ficar no passado Tem que ficar no passado, eu acabo avisando Se liga, você não vai me enganar, mas como da última vez Tô fora, meu sentimento joguei na lata do lixo pra você Agora você se arrependeu, querendo voltar atrás Pode implorar de joelho, desculpa, cai fora Oração ferido Me tanto apanhar, virou, virou bandido Me nega a prolongar os dias de sofrimento Meu desapego agora e meu sossego e eu só quero curtição Não tem ilusão Folha em decepção, mas fica no passado Você não deu valor, estou finalizando Tem que ficar no meu santo, eu acabo avisando Oração ferido Me tanto apanhar, virou, virou bandido Me nega a prolongar os dias de sofrimento Meu desapego agora e meu sossego e eu só quero curtição Não tem ilusão Folha em decepção, mas fica no passado Você não deu valor, estou finalizando Você não deu valor, estou finalizando Tem que ficar no meu santo, eu acabo avisando Tem jeito não Tem volta não Tem jeito não Tem volta não Eu vou te pegar, vou te levar pra casa Eu vou te pegar, vou te levar pra casa Eu vou te pegar e deixar é daquele jeito Sorriso na carinha e paixão no peito É top, é linda de olhar profundo É top, é linda de olhar profundo Pelo sorriso dela é a nossa feliz do mundo Eu vou te pegar, vou te levar pra casa Eu vou te pegar e deixar é daquele jeito Sorriso na carinha e paixão no peito Pra ficar molhadinha e paixão no peito Pelo sorriso dela é a nossa feliz do mundo Pelo sorriso dela é a nossa feliz do mundo Você partiu e me deixou aqui Tocinho a te esperar A nossa cama ainda tem seu cheiro E a noite vem me perturbar Vou te procurar, vou te procurar Eu sei que você ainda me quer Eu também te quero Não dá pra negar Amor eu te desejo Vem ficar comigo Quando estou com você Me sinto no paraíso Amor eu te desejo Vem ficar comigo Quando estou com você Me sinto no paraíso Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tocinho a te esperar A nossa cama ainda tem seu cheiro E a noite vem me perturbar Vou te procurar Vou te procurar Vou te procurar Vou te procurar Eu sei que você Ainda me perturbar Ainda me perturbar Seja que você ainda me perturbar Vem ficar comigo Quando estou com você Quando estou com você Me sinto no paraíso Vem ficar comigo Seja que você ainda me perturbar Bahia Bebo pinga com cerveja Ou risco e com carteirinha Depois que nós tá bebo Nós dança a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja Ou risco e com carteirinha Se tem mulher bonita Nós cantar a noite inteirinha Boca só mistura tudo Desce aí pra nós beber O porraão com a mulherada Vai até o amanhecer Onde eu tô com a mulherada Onde eu tô de boa Só curtindo o som O DJ solta a batida E pra começar a noite Jogar a felicidade Jogar felicidade pro ar Bebo pinga com cerveja Ou risco e com carteirinha Depois que nós tá bebo Nós dança a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja Ou risco e carteirinha Se tem mulher bonita Nós cantar a noite inteirinha Boca só mistura tudo Bebo pinga com cerveja E pra sair pra nós beber O porraão com a mulherada Vai até o amanhecer Vai até o amanhecer Hoje eu tô de boa Só curtindo o som O DJ solta a batida Quebra o pica bom E pra começar a noite Jogar felicidade pro ar Bebo pinga com cerveja Ou risco e com carteirinha Depois que nós tá bebo Nós dança a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja Ou risco e carteirinha Se tem mulher bonita Nós cantar a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja O risco e carne com carteirinha Depois que nós tá bebo Nós cantar a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja O risco e carteirinha Se tem mulher bonita Nós cantar a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja O risco e carteirinha Depois que nós tá bebo Nós dança a noite inteirinha Bebo pinga com cerveja Um whisky com caipirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se tem mulher bonita, nós cantar a noite inteirinha Se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura E o coração não deixa eu fazer denúncias Com a mesa de bar, a conheci e lá bebi com ela E fui olhando os olhos dela Não demorou, me declarei, eu me apaixonei Na mesa da barraca, fiz um carro e uma garrafa Eu fui pagar a conta pra levar ela pra casa Eu vacilei, meu Deus do céu, como eu vacilei Ela levou o meu carro, eu sei É uma lata, mas me apaixonei Se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura Ela levou o meu carro, eu sei É uma lata, mas me apaixonei E se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura Ela levou o meu carro, eu sei É uma lata, mas me apaixonei E se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura Ela levou o meu carro, eu sei É uma lata, mas me apaixonei Se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura Meu coração não deixa eu fazer denúncia E se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura E se alguém vê ela pela rua, a vida que me soa a sua procura